Fala galera, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo do canal SETTANG, e hoje nós vamos jogar um jogo chamado SHINDOLIFE, que é um jogo que era para assistir Nobilife, só que tomou o copyright do Roblox, e que já foi mudar tudo para poder o jogo voltar. E aqui está ele, como se vai ver ele é bem semelhante ao Naruto, e eu estou na vila de Konoha, que agora eu acho que é vila do fogo, é, vila do fogo eu acho. É, vila do fogo, agora tem o símbolo do fogo ali. E bom, eu soube avançar nesse jogo já, como vocês podem ver eu estou level 343, que na realidade eu acho que eu estaria no level 6343 agora, se fosse contar todos os meus resets. Porque para você resetar você tem que chegar no level 1000, e eu já fiz isso meio que 7x, 6 na verdade, essa aqui é a minha sétima reset. Esse aqui é o meu sexto reset, indo para o sétimo. E eu já tenho uma biju, na verdade eu tenho 2, só que eu ainda preciso liberar que eu não tenho levels, ou seja, eu tenho level 500 para liberar uma biju. E esse aqui que eu estou no level máximo, e mano, olha a semelhança com a raposa 9x, só que ela só tem, como é que se diz, 7x, porque ela era para ser o besourão lá que voa. Vou me meter na treta, vamos entrar na treta. Vamos entrar na treta. Não, eu estou me metendo na treta. Não, eu estou me metendo na treta. Não, eu estou me metendo na treta. Meu Deus. Vou voltar a fazer minhas quests, porque senão eu fico enrolando aqui. E eu acabo fazendo nada. Não, eu estou me metendo na treta. Eu acho. O que tu quer, o que tu quer, na verdade foi eu que meti, que meti com ele, toma, ai a conta do moleque, vamo aproveitar que ele tá ali pra gente criar, quando eu fiz um, ué, ué, que, que, hã, ele me tirou do modo biju, mano, ainda falo que eu não tô apelão, mas esse cara aí é mais apelão, opé ainda, que ele me tirou do modo biju, cara, que eu tecnicamente não poderia ser tirado. Olha aí, eu devo recumprir nele. É uma questão de honra, agora eu vou tacar esse bicho. Agora sim, vamo lá. Cadê ele? Não, alguém te desviou. Ah. Au. Ai, 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 ai. Rengoku. Au. Meu Deus, meu Deus meu Mó deus, meumó da acabando Tá acabando, Choco Ei Laia, tô ferrado Ei Laia, eu tô ferrado 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 Matei? Eu acho que sim Bom. Beleza. Opa. Mas a gente não adianta mais. Se eu for pro Belisca eu acho que já pegaram. Cara, agora você... Cara, pra vocês terem ideia, na versão antiga do jogo você tinha que batalhar com o teu... Você, o bicho, tipo a biju pra poder pegar o... Os clones dela. Agora... Agora não precisa mais. Agora você pode sim chegar no lugar onde ela spawn e tá lá o skull dela. Pra um time pra você pega. Eu acho meio... Meio errado, né? Porque, meu... Meio que tirou a... A dificuldade do jogo de ter uma biju. Agora todo mundo pode ter uma biju. É só ser um amigo que tem seu privado e pronto. Agora vamos aqui soltar o... O pão de fogo aqui. Tududu. Teletra esporte. Teletra esporte. Teletra esporte. Hum... Hum... O meu maior biju nesse jogo é muito roubado. Opa! 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 Meu! 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 O jogo! Eu já completei a missão, ok? Ô pedreira! Quanto só? Cinco! Se eu quiser... Se eu pular em árvore igual um macaco. Cara! Hum... Então... Como vai a vida? É... É... Isso vai demorar um pouco. Então... Vou meio que pausar a gravação aqui. E quando eu voltar... Estarei de volta. Galera, eu voltei aqui. Eu terminei a quest. Agora nós vamos lá... Fazer mais quests. Yeah! E por que eu tava fazendo essa quest? Porque, galera... Se você aqui vigia um número certo de... Quests, você pode conseguir ganhar recompensas. Como os spins. Elas são spins. E o que você faz com essas spins? Você meio que troca por... Por pinhagens. Como o Rengoku aqui. Senhor... Já virou. Até que o Voicemakers me segue. Voicemakers. Ai ai... Voicemakers. Voicemakers são um canal ótico. Ai ai... Meu Deus, meu. O que aconteceu com a bebida? Ela ficou com Alzheimer. Só pode. Esque... Esqueceu como andar. Comer sangue de cabra. Você não seria... Beber? Não, isso... Não, isso... Vamos... Tomar um ginkou-curso. Loicemos. Tiremos. E aí. O doce黄. É parecido. Para, cara. Vai tomar um ginkou-curso. Oh, a cabeça errou. Deixa eu pegar aqui. Cara, eu acertei na customização. Eita, eu acertei o Rengoku. Caraca, meu Deus, eu tô muito rápido. Pronto. Como fica rápido? Ative o modo biju, então ative o Rengoku. Agora nós vamos lá com o biju de Alzheimer. Sai daqui. Nossa, adiantou muito essa biju dela. Além de Alzheimer é vítima. Bom, galera. Por que eu não acho que usar o biju com o Rengoku é ruim? Porque, cara, esse troço come o seu MD. Pra quem não sabe, pra quem nunca jogou, você tem uma barra chamada MD. E essa barra te permite usar transformações, plotlines, sai mocheto. E coisa e tal. Só que, cara, conforme o tempo vai passando e você fica se transformado, o MD vai acabando. Aí, fica assim, ó. Tô sendo comido. Agora é, agora é que eu decorei guerra pra que os caras não saem correndo antes que eu morra. Deixa eu ver quanto tempo aqui tá de vídeo. Porque o YouTube tá que sacanagem com o cara e não aceita minha edificação. E, bom, meu pessoal acho que tá bom, esqueceu como subir uma parede. Ah, de novo. Uh! 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 Yeeeey! 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 Meu Deus, mano. O meu pessoal acha que parece ser um... Parece que um ridículo andando assim. Meu Deus, mano. O meu pessoal acha que tá ridículo andando assim. Ah, vamos lá comer, né? Já que o jogo tá mandando comer, né? Pra esse... Pra esse mãe. Meu filho, vai comer! E aqui tem um símbolo de todos os países. Eita, eu já gostei do Jutsu à toa. Putz! Bom, galera. E aí, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve e deixa o like pra me incentivar a trazer vídeos melhores pra esse canal. E de melhor qualidade. Valer, falou! Tchau.